E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. É hoje, galera. É hoje que nós vai matar o Corythus. Simbora, vamos só fazer umas missões aqui na Wartable. E a gente... Eita, dei um arroto. E a gente já dá início à parte da história. Tínhamos que pegar umas paradas aqui, né? Acabe com os rumores. Um ato desesperado. A todos uma lição. Não nos enfrentem em pensamento ou ação. Caramba. Uma adaga nas costas. É a quest do Varric. A guarda de Kirkwall interrogou os mercadores na Cidade Alto e descobriu um que vendeu a adaga. Ele disse que vendeu a um anão. Não se lembra do nome, mas o descreveu como de olhos azuis com barba. Como todos os anões estranhamente animados para alguém da guilda dos mercadores. Uai. Anão de olhos azuis com barba. Eu não lembro, não. Eu não lembro de nenhum anão com essa característica no jogo anterior, não. Julgamento. Sir Root levou a sério sua repreensão e não seguiu com seu plano de autodestruição. Ainda veremos se ela conseguirá ficar em paz consigo mesma, mas pelo menos não morrerá em nosso nome. Ah lá. A Sir Root é aquela guardiã que nós convencemos a se redimir. Preguicinha e Crespo e vários guardas de Kirkwall que me deviam dinheiro. Quer dizer, preguinha? Quem é preguinha? Obrigado por se meterem nessa bagunça por mim. Só posso pensar em um anão que se encaixa na descrição de estranhamente animado de olhos azuis. Que ainda está em Kirkwall. E esse é o valioso. Um conhecido meu da Cidade Alta. Por que ele teria feito isso? Não faço ideia. Se você me devia dinheiro, esqueça disso. Ok. Vamos botar o Cullen pra fazer aqui as missões. Aumentar os números da Inquisição. Como a maioria das nossas forças ainda está voltando do Templo de Mital, é importante que nosso inimigo não suspeite da fragilidade. Ah, isso aqui é aquela missão que a Clem mandou a gente fazer. Que era de enganar os outros. Ah, não tem mais nada aqui. Vamos colocar... A Josefine pra conseguir tecido. Ih, vamos lá. Eu tava pensando... Por que que eu tô fazendo essas missões aqui de mesa, né? Se a gente vai zerar a história? Mas aí eu lembrei. É importante... É importante porque a Wartable provavelmente continua depois que a gente zerar, né? Eita! Eita! Tava carregando ainda. E sobre quem é que vai ser Divine, eu espero que o jogo siga com a nossa escolha de Cassandra. Eu espero que o jogo siga com a Cassandra Divine, né? Que é a nossa... Nosso plano. Vamos lá. Ahn... O fragmento final. Morrigan quer conversar. Ela tem um plano para combater Corifios e seu dragão. Mas a Morrigan não tá aqui. Ahn... Perseguiu o filho dela? Ok, a Morrigan entrou dentro do Eluviano atrás do garotinho. Maluco! Eu tô dentro do Fade! Então, o Eluvian leva a gente pra onde a pessoa quer? Como que o garoto veio parar no Fade? O Kieran. Caramba! Morrigan! Vá em volta. Eu tenho que encontrar o Kieran antes de ter muito tarde. Calma aí, mulher. Por que o Kieran faria isso? Como ele poderia fazer isso? Caramba! Caramba! Tadinha da Morrigan! Vamos achar o garoto! Vamos encontrar ele, Morrigan. Ele não pode estar longe. O Fade é infinito. Ele poderia literalmente estar em qualquer lugar. O que acontece com ele agora, é o meu trabalho. O que você está fazendo? Eu o colocou nesse caminho. Por favor, me ajuda a olhar, Inquisitor. Só um pouco mais. Ah, o que você está? O que você está? Onde você está, garotinho? A Morrigan está desesperada. A gente nunca viu a Morrigan assim. Ela está quase chorando. Atrás do garotinho. Não tem nada aqui? Não vai ter combate aqui, né? Nossa, mano. Red Lirium. Como que o Red Lirium infectou o Fade, cara? Isso não foi... Eu acho que isso não foi explicado, né? Quem foi que entrou aqui e colocou o Red Lirium aqui dentro? Ou será que o Red Lirium saiu de dentro do Fade? Porque o Red Lirium existe desde o segundo jogo, né? O que o Red Lirium encontrou? Onde está o Bo... Opa! Onde está ele? Quem está com ele? Ih! É a Flemich! Mãe! Mãe! Eita! Agora, não é isso uma surpresa? Ah... Uma reunião familiar? Então, isso é tudo um tipo de reunião de família? Mãe, filha, filho... Isso mais que se acalma o coração, não é? O Kieran não é seu filho! Deixe-o ir! Ah, como se eu estivesse mantendo o jovem hostage. Ela sempre foi desgratável, você vê. Desgratável? Eu sei como você planeja extender a sua vida, crônica do Crona! Você não terá eu e não terá meu filho! Mãe, filha, 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 filha! Isso é o suficiente. Você vai apelar o filho. Mãe, filha, 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 filha... Que isso? Caramba! Prazer em conhecer! Caramba! Ela não machucou o garotinho. Maluco! E ela veio para mim. Uma espécie de ser antigo. E ela me entregou tudo o que eu queria e mais. Eu tenho levado a Mithal por tempos anos. Desde que eu estou procurando a justiça de ela. Caramba! Então a história de que a Flemeth era uma mulher que era apaixonada por alguém e ela ganhou poder pra se vingar da morte do amado dela é real. Só que quem deu poder pra ela não foi um demônio. Foi a deusa Mithal, cara. Mithal. A legend given name and called a god? Ou algo mais? A verdade não é o fim, mas o começo. A herald, indeed. Shouting to the heavens. Harbinger of a new age. Como para mim, eu tenho muitos nomes. Mas você pode me chamar Flemeth. Flemeth. Legal. Hum... Por que manter segredo? Se o Mithal está dentro de você, por que não se revelar? E para quem eu se revelar? Para as Elves. Para todo mundo. Eu conheci os corpos dos homens até que Mithal veio para mim. É por isso que ela veio para mim. Eles não querem a verdade. E eu? Eu sou só uma sombra, morrendo no sol. Eu adoro a Flemeth. Eu sei o nome, Flemeth. Eu sou o nome, Flemeth. Eu sou um antigo Fereldan legend. Eu disse que, long ago, você deixou seu marido para um amor. seu marido, matou seu marido, matou seu marido, e aprisionou. Então, um espírito veio para oferecer você vence. Mithal, é o que você falou. Um dia, alguém vai summarize o terrível eventos da sua vida, rapidamente. Mas, eu fui aquela mulher. assim, é como a minha história começou. Flemeth aparece em outras legendas, ajudando heróis por razões de sua própria. Eu nudo a história, quando é necessário. Às vezes, uma peça é necessária. Cara, então a Flemeth, a Flemeth merecia um jogo só para ela. Por que a Mithal veio para você? Para uma reação que vai mexer os cérebros. E você, seguindo suas famílias? Você nem sabe o que ela realmente é? Você procura preservar os poderes que eram. Mas, para que fim? É porque eu te ensinou, garota. Porque as coisas aconteceram que nunca foram para acontecer. Ela foi derrotada, como eu derrotada, como o mundo derrotado. Mithal criou-se e saiu-se através dos anos para mim. e eu verá-la avançada. Maluco? Alas, tanto que a música toca, nós dançamos. Que música é essa? Ah... Morrigan e sua serva agora... É, a Morrigan está sob o controle dela. Você veio aqui para fazer Morrigan te servir? Oh, o que uma serva que ela fazia. E o que é que você quer? Uma coisa, e uma coisa só. Eu tenho que ir agora, mãe. Não, eu não vou permitir. Ele levou uma peça do que antes era, derrotado da escuridão. Você conhece isso. Ele não é sua mãe, mãe. Eu não vou permitir que ele usasse. Você não usasse ele? Isso não era o motivo? O motivo que você acreditou com a sua criatura? Isso foi então. Agora ele... Ele é meu filho. Flemeth extende a sua vida por possesar os corpos de sua filha. Inquisitor. Esse foi o sucesso que ela queria para mim. Eu a atrapalhava, e agora ela intende ter Kieran em vez de. Caramba! Atacar a Flemeth? Eu não quero atacar ela. Kieran é especial. Caramba, mano. Ahn... Por que agora? Se o Kieran é tão especial, por que você esperava até agora para vir para ele? Eu não sabia onde ele estava. Morrigan o acreditando de mim. Até agora... Foi o mundo. Como ela bebeu do poço... A Flemeth achou ela. Cara... Ele é um bebê... Ele não é um bebê, né? Ele é uma criança, né? Queira? O que você acha que ele é, Kieran ainda é um filho. E ele é muito melhor comportado do que a mãe dele era quando a sua idade. Kieran... Eu... Eu... Como você deseja, ouça a minha proposta, querida. Deixe-me tomar o cara, e você me libera de sempre. Eu nunca vou interferir com você, ou te malucar de novo. Ou... mantém o cara com você, e você nunca será seguro de mim. Eu tenho a minha proposta. Eu vou tomar as minhas chances. Eu te encontrei uma vez, garota. O que você acha que eu não te encontrei de novo? Pegue o meu corpo agora, se você quiser. Apenas deixe o Kieran ir. Ele vai ficar melhor sem eu. Apenas como eu estava melhor sem você. Caramba! Ela magoou a Flemeth! Não há mais sonhos? Não há mais sonhos. Não há mais sonhos. Uma alma não se torna a mim, Morrigan. Você nunca foi por mim. Escute as vozes. Eles te ensinarão. Como eu nunca fiz. Espera! Caramba! Flemeth! Você está bem, Kieran? Você não está doido. Eu me sinto solta. Ele é um garoto normal agora. Sem a alma do Deus antigo. Você não sabe nada, Morrigan. Minha mãe tem a alma de uma deusa elvena. Ou qualquer que o Mithal realmente fosse. E seus planos... São desconhecidos para mim. Caramba! Ahn... O que que é essa... Essa alma é do primeiro... Era a alma do Archdemon do... Do primeiro jogo, né? Então, Kieran tinha... A alma de uma deusa antiga. Se derrubou do Archdemon do Archdemon do final, no final do O VIII. Sim. Ele nunca conheceu nada mais. Eu não sei o que isso vai ter com ele. Mas por que você... Eu disse que no templo, a magia antiga deve ser preservada. Não importa o que tem medo. A Kieran tinha um destino... E agora... Está em mãos da Flemeth. Eu acho que vamos ver o que ela faz com ela. Tu não sabia de nada, né, Morrigan? Morrigan... Ela acha que sabe de tudo, mas ela não sabe. A Flemeth é muito antiga e muito poderosa. Você realmente não tinha ideia do que ela era. Eu sabia que ela saiu a verdade de mim. Eu até perguntei que ela não era realmente humana, mas... Isso... Eu sempre pensava que os deus-semosis eram um pouco mais do que os governos glorificados, mas agora... Eu tenho dúvida. E dúvida... É... Uma coisa desconfortável, Inquisitor. Eu não sei... A Morrigan não percebe o quão bom isso é. Tá ligada a Flemeth. É melhor do que... Ela fez a coisa certa em Bebê do Poço. Passou. Caramba! Deu tudo certo. Vamos ver se tem algum diálogo. Acho que não tem... A mãe deve estar muito orgulhosa. Se eu ver ela novamente, eu não tenho escolha mas fazer todas as coisas que ela exigui. Eu sinto certeza que o que aconteceu no templo de Mithal deve, de alguma forma, ter sido a influência dela. Olha... Eu acho que... Eu tenho certeza que foi a... Que foi a Flemeth que influenciou, né? Você confia o que a Flemeth nos disse? Sobre o que ela é. Eu... Eu sabia que havia mais para ela do que eu percebi que ela não era realmente humana. Isso? Flemeth dizia que eu não entusquei. Isso não é forçado na desigualdade. Quer dizer... Eu posso concordar com uma coisa assim? Não é impossível. Mas... Parece uma sensação de verdade para a coisa... Todos os meus anos passaram pesquisando por mistérios arcais e o maior foi o que eu deixei atrás. Caramba, mano. O maior mistério da vida da Morrigan foi ela ter a... O maior mistério de qual ela não tinha conhecimento foi justamente a mãe que ela... escapou. Se ela tivesse... Se ela tivesse ficado mais com a Flemeth e tentado... Aprender mais sobre a Flemeth Talvez ela... Não tivesse tão surpresa. Olha que bugado o carregamento. Agora que está carregando normal aqui. Vamos para a sala de guerra. Chegou a hora. A destruição... Destruição para o mundo. Agora não tem mais como escapar. Let's go, galera. Espera. Opa. Espera. Deixa eu pegar o tecido aqui. Beleza. Aê, vamos lá. Com suas forças destruídas, agora é o momento de encontrar Corifios e obrigá-lo a sair do esconderijo antes que se recupere. Atenção. Isso desencadeia eventos que levarão ao final da história. Você pode continuar a jogar depois. Mas alguns conteúdos podem não estar disponíveis. Complete todas as tarefas importantes antes de começar essa operação. Simbora. Vamos lá. Vou fazer o melhor. Ah... Believe me, I know. Então, tudo que resta é encontrar Corifios antes que ele venha para nós. Nós estamos procurando para o seu base desde que tudo começou com no sucesso. O seu dragão deve chegar e ir de algum lugar. O que sobre a deep roads? Nós poderíamos enviar o Orzomar para o maior envio. Ok. Ele vai atacar a gente. Caramba! Ele sabe disso. Eu vou ter que ir. Caramba! Vamos com o grupo do começo, né? Vamos lá. O esquadrão classe A. O que é? O que é oPartão? O que é? Tem a ele? Tem a ele? Esqueciamos o Orzomar na Eu. O que é que é? Porque ele não existe. Eu sou Corypheus, e eu vou te dar de fora do que você morrer. Vá para o seu novo Deus, e serão perdidos. Nunca! Como você quiser. Chegamos! Eu sabia que você iria vir. Isso termina aqui, Corypheus. E assim nós vamos. A Hardin caiu! Maluco? Você foi o mais sucesso em foiling meus planos. Mas deixe-nos não esquecer o que você é. Um perigo, no lugar errado, no momento errado. Um interloper, um gato. Nós vamos provar aqui, uma vez e para todos, a qual de nós é valente de Deus. Ha! O Criador luta comigo. O Criador luta comigo. Eu sou o Criador escolhido. Ó, encarada. A Morrigan virou um dragão. Do que você é valente de Deus? E assim, o Criador é um dragão. Um dragão. Um dragão. Se você é uma alaquina. Ele não vai levar você nada. Ele não vai levar você. Ele não vai levar você como um um avisamento, as pessoas que支持 a meu direitário fossilirão. A Morrigan virou, ele não vai chegar. Ele não vai me impedir. nossa senhora minha vida eu morri tá de sacanagem né eu tomei um hk aqui cara olha ele ali tacando laser vou tacar um especialzão pronto especialzão deixa ele ferrado metade da vida a moringa vai matar o dragão dele caramba agora lascou-se pera mas o dragão o dragão não é um ash demon vamos ter que matar ah ele já tá na metade da vida já parece que a moringa fez um estrago ele funciona como um dragão normal o solas o solas tá numa posição bem ruimzinha né vou tacar meteoro nesse dragão cara o meteoro tá caindo no dragão mesmo assim interessante caramba não pegou maluco tem muita vida esse bicho tem muito hp especialzão agora ele morre filho da mãe ae foi ae foi ae foi ae foi ae foi ae foi ae o ae 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 vamos lá não teve loot o dragãozinho Eu queria poder ouvir a música Mas não tem Eu não quero tomar copyright Eu não quero ser desmonetizado Desculpa, galera Olha ele ali Morreu Eu explodi ele Mano, o Corifios é muito fraco Ah Os seus deuses também não existem, otário Zomba do criador agora? A cara dele Toda amassada Ae Cara, essa foi a boss final Mais horrorosa de Dragon Age, galera Caramba O Corifios explodiu Eu explodi ele com a adaga Puf Ele morreu Ah Não dá pra conser Sinto muito Sinto muito Sim, Solas Oh, tá todo mundo vivo Victorious, I see Sem demônios Acabou O que nós fazemos agora? Vamos voltar ao Skyhold Ok Não gostei da luta final contra o Corifios Não gostei da luta final contra o Corifios, não No Dragon Age 1 Meu boneco tava super overpower E ainda assim A luta final contra a luta final contra o Ash Demon não foi tão fácil No segundo jogo, a luta contra a Knight Commander Meredith foi mais difícil do que a luta contra o Corifios Eu fiquei super OP E só explodiu o cara no final Que triste Agora que você vai ficar lá no final contra o Corifios Um abraço E aí Onde você vai se fazer? Onde você vai ser? E aí E aí E aí Ae, a Inquisição agora, a Inquisição é mais necessária do que nunca no mundo, né? Agora é reconstruir tudo que o Coríntios destruiu. Um momento, meu senhor. Ih. O Solas foi embora. Algo não está certo. Oh, louco. Ah, por quê? Caramba! Ok. Ok. As a saying goes, to the victor go the spoils. They see more than victory. Previously, you were an upstart. A dwarf, of all things, leading rebels and heretics. Until Corypheus revealed himself, they could not see the single hand behind the chaos. Once he did, they knew. A magister and a darkspawn in one creature. The ultimate evil. Now, you are the only power left standing. Enjoy the evening while you can, Inquisitor. Será que vai dar pra falar com os companions igual no primeiro? Ah lá, tá todo mundo aqui. Vou falar com o Cullen. Am I imagining it? Or do we have a moment to breathe? Ha. É verdade. O Corypheus is definitely gone. I was there. You should hear the stories they're telling in the barracks. The pride in their voices. Some of the soldiers have requested leave to return home. But many would follow us still. You are proof that the Inquisition has made a difference. And that we will continue to do so. Rapaz. I'm glad to hear it. There's still work to be done. For once, I'm willing to leave it till tomorrow. I should let you mingle. I'm sure everyone desires your attention. Bora lá. Enjoy the party, Inquisitor. Bora socializar Blackwall. Help stop an ancient Magister Darkspawn. Not every warden recruit gets to say that. Thanks to you, I do. Você desempenhou um papel essencial. Eu não odeio Blackwall, não. We couldn't have done it without you. You've done enough for me. Forget the flattery. So now that you've saved the world, what's next? Hoping to put it all back together? Pode ser. Caramba, mano. Respeito. E aí, Varric? E aí, Varric? E aí, jogo? I've been starting to think about putting all this into a book. How does... This shit is weird. The Inquisitor Kadash story strike you. It's a working title. Cara, esse título é horrível. Don't use that. Spoil sport. I still haven't decided if I should do this book. As if anyone will believe this story if I tell it. Not to mention, I'll have my hands full with reconstruction and relief efforts in the Free Marches as soon as I get back. Olha... Vai ajudar as pessoas, Varric. Don't divide your efforts. The people of the Free Marches are more important than a story. As it happens, I agree with you. Kirkwall is in bad shape and a lot of other city states were hit hard by the war. I'm not leaving for a while yet, though. We'll have to get in at least one game of Wicked Grace before I go. Curly needs to win back some of his dignity. Ai, cara. Aquele jogo de Wicked Grace foi maneiro. E aí, Iron Bull? So, demons, dragons, giant asshole Vint on a big magic rock. You don't let it get dull, boss. Good stuff. You helped make it possible, Bull. That's what they pay me for. It's weird. I joined the Inquisition under orders from the Benhasrath and stayed because Corypheus was an asshole. Now that it's done, I've gotten orders. For the first time in my life, I can go wherever I want. Sério? É verdade. Ele é livre. Pra onde que você vai? Got anywhere in mind? If it's all the same with you, I'm pretty good right here. Anyway, the only place I'm going tonight is back for more drinks. O Iron Bull vai ficar com a Inquisição, a Sarah e o Cole. O Iron Bull vai ficar com a Inquisição, a Sarah e o Cole. The part of me that's me needs to, after all this, the servants are drinking. Some of them are drinking while lying down. Alguns estão bebendo deitado. Quer se juntar a eles? Há muito a se fazer. Sarah, a mais maluca. Ainda temos uma festa, não é? Um pouco de divertimento para salvar o mundo. É o menos Andraste, a herald de fazer as coisas normales de novo. Except for, você sabe, tudo mais de novo. Eu quero dizer, é isso para nós ou para ela? Ou, você sabe, ele. Porque eu estava lá e ainda não sei o que é real. Talvez um pouco dos dois. Pode ficar. Dorian! Dorian! Não vai durar muito. Não vai durar muito tempo. Você? Eles vão se lembrar. Eu? Um dia, eu vou ser aquele pedaço de minutia que eles usam para apoiar os históricos. Acredito-se, eu não posso dizer que eu odeio a ideia de ser o bom Tevinter. Eu acho que vocês não podem todos ser malos, bastidores. Os blacksmiths disseram isso. E ele se derrubou quando nós nos encontramos. Eu espero que meu pai ouviu. Ele vai se derrubar os pequenos corretos de choque, eu sinto. Será que o Dorian vai vazar agora que acabou tudo? Caramba, mano. Será que muda? Por eu ter feito amizade com todo mundo, eles ficam? Será que tem uns que vão embora? Tá tudo bom. O Dorian vai se derrubar tudo bem. Foi uma noite maravilhosa. Eu espero que você não diga isso. Você não, você? O que desastre. O somente foi tarde, a convidência para o nosso guest não foi embora. E... E... Foi tão maravilhoso preparar para uma pequena banqueta em vez de o fim do mundo. Você sabe o que todos estão falando de hoje? De comuns até o reino? Nós. Thedas está discutindo o sucesso da Inquisição. Hum... Ostentação. A gente merece, né? Nós merecemos cada e cada compreendimento. Sim, eu acho que nós. Realmente, nós nunca esquecemos de aqueles que perdemos, mas para a noite, para a vitória. A gente merece ajudar a Inquisição. A gente merece ajudar a Inquisição. A gente merece a recompensa por ter ajudado nessa Inquisição. Hum... Biscoitos. Biscoitos. Ah, esse bolinho é o do segundo jogo. Esse bolinho do segundo jogo, Miséria Requintada, é o que o Hawk come naquela festa na DLC, que tem um gosto horrível. Desde que você esteja aqui, Cassandrinha. No entanto, eu estou livre de permanecer aqui, com você. Eu penso em volta ao que nos conhecemos primeiro, e aqui você está, o escolhido de Andraste, provado nos olhos de todos os Thedas, e você é o homem que eu amo. Como isso aconteceu, eu pergunto. Sabem que eu sempre estaria com você. Vivienne. Por último. Olha, eu estou gostando. Quem será que vai ser a Divina, cara? Agora eu estou naquela dúvida. E cadê o restante da Inquisição? Cadê a Dagna? Cadê os NPCs que a gente salvou? Que a gente conversa desde o começo? Cadê a Dagna? Será que ela está na mesa bebendo? Eu queria ver os outros personagens. Não, não está aqui não. Bom, vamos lá. Vamos encerrar. Aposentos. Ih. Hum. Fala. E... Eu vou ter que cortar. O que é isso? Oh, não. Tudo está com a mudança. Você vai ser desenhado em 100 direções diferentes, em semanas e meses para vir. Cassandra. Não, está tudo bem. Eu simplesmente... Quero ter que cortar um momento. Enquanto eu ainda posso. Por um momento, eu achei que a Cassandra e o personagem fossem para o amor. Quem será que vai virar Divine? Quem será que vai virar Divine? Selene ainda é Imperatriz. Es... O que é isso? Said Briala yet plots her return from exile. The Empress now faces a war in the shadows. Elven daggers rule the night. And spies follow her every move. Sadly, Selene soon forgot her gratitude towards the Inquisition. Can't number! I see receptions now greet the Inquisition in the Imperial Court. Where most prefer that Orlé bow to no one. Not even heroes. Thus, many believe that when the tide again turns, Selene will stand alone. Eu vou me lembrar disso, Selene. The Grey Wardens of the South slowly rebuild in the months following the events at Adamant. They declare it time for the order to emerge from the shadows to join the rest of humanity in fighting their ancient foes. Rumors abound that they severed ties with their leaders at Weishaupt. And that a bitter war... O quê? Now rage between them. What becomes of Hawke is unknown. Save that all news out of Weishaupt. Soon ends. Does the sudden silence indicate a battle within? Or something... Far worse. A Vivienne se tornou Divine? Divine! Caramba! Olha, menos mal. Eu queria que fosse a Cassandra. 3 revolts follow in quick succession and her response is immediate and vicious. For months, chaos reigns. Mas antes ela do que a Leliana. Ela diz que ela é uma relação forte com a Inquisition que ensures a sua vitória. Even if all true power lies with her. For now, the Chantry remains united. Though difficult for many to accept, a mage sits on the sunburst throne and will remain there. Caramba! Que surpresa! Those Templars of the Inquisition who were recruited at Theron Fall Redoubt are left with a choice. Many follow in the footsteps of Commander Cullen going through the slow and agonizing process of Lyrium withdrawal. This frees many to join the Seekers of Truth under Cassandra, a renewed order dedicated to justice for all. Legal! And what of the Inquisition itself? It has eyes and ears in every hall. No secrets are beyond its reach. And that knowledge has become the source of its power. I leave Skyhold now, knowing that power will continue to grow. The Inquisitor is a symbol to many. A leader of the changing world order. To others, he has become a target. They linger in the shadows, waiting for their day to come. And when it does, the Inquisition will stand ready. Acabou! Caramba, galera! O que dizer sobre Dragon Age Inquisition, né? Eu tive uma série de emoções boas e ruins jogando esse jogo. O final me decepcionou a luta contra o Corypheus. Eu aumentei a dificuldade do jogo. Eu botei ele no mesmo nível que eu. E ainda assim eu matei ele super rápido. E o Corypheus foi mais fácil do que matar um dragão. Complicado, né? Eu acho que o primeiro jogo foi o melhor mesmo. Em todos os aspectos. Tirando o desenvolvimento dos companions, né? Eu acho que Dragon Age Inquisition, ele acerta muito em como os companions são desenvolvidos. E a história, ela é boa. Porém, o pacing do jogo é ruim. Parece um MMORPG. Cata pedrinha, mata bicho, cata plantinha. Não tem NPC pra você conversar no mapa. Não existem eventos acontecendo. Não tem uma cidade com quests pra pegar em NPCs. Não parece um RPG. Não parece um Dragon Age. Inquisition parece outro jogo. Fora isso, eu queria saber sobre os companions. O jogo não falou nada sobre eles. Acredito que é porque não acabou ainda, né? Nós temos que zerar as DLCs. Deixa eu ver se dá pra pular os créditos. Opa! Eu sabia que você ia vir. Você não deveria ter dado seu órgão ao Corypheus. Dread Wolf. Dread Wolf? Eu estava muito forte para o unlocker depois do meu slumber. The failure was mine. I should pay the price. But the people, They need me. I am so sorry. I am sorry as well Old friend Maluco A Flemeth virou pedra Que que é isso? Caramba Cara É isso galera Dragon Age Inquisition Finalizamos a história principal Agora Resta finalizar as DLCs Invasor Estradas profundas Bacia gelada Mandíbula de Raccoon Essa será a próxima DLC galera Mandíbula de Raccoon Bom Vejo vocês no próximo episódio Onde a gente vai estar dando início A próxima DLC Eu Tecnicamente Esperava mais do final Como eu já falei Mas Mas é isso Não se pode ter tudo na vida Fui Tchau Tchau Tchau